Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui fazer um vídeo rapidinho falando sobre esses tupper pratinho que estão fazendo um sucesso, a gente está vendendo bastante e eu achei que poderia ser um vídeo legal mostrar para vocês esse produto, caso vocês não conheçam, ele é muito legal de usar e eu vou mostrar para vocês logo depois da vinheta, não sai daí! E se você gosta desse tipo de conteúdo sobre tupperware e produtos novos, novidades, como usar, receitas, enfim coisas sobre tupperware, não esquece de se inscrever no canal e deixar uma curtida nesse vídeo porque isso ajuda ao YouTube entender que você gosta do nosso conteúdo e entrega o nosso vídeo para muito mais pessoas então vamos falar rapidamente sobre esse produto que é o tupper pratinho de 400ml tupper pratinho com divisórias, eu acho que é por isso que o pessoal está gostando bastante ele saiu agora no vitrine 1, nas cores brisa e melancia, eu achei muito fofo o nome dessas cores e eu vou mostrar para vocês, vou abrir ele parece um tupper pratinho tradicional, é um produto que já existe, que é realmente desse tamanho assim, baixinho e tal para o pessoal levar lanchinho, biscoito, enfim, normalmente para criança, eles normalmente vêm com estampa de desenho mas esse aqui, ele é mais genérico, né, não tem nenhuma tampa de nenhum personagem específico e ele vem com essa divisória, que eu acho que é o diferencial deste produto com essa tampa que, né, quem gosta de topoé já sabe que ela veda bem, para você fechar a sua topoé você vai de baixo e vai até em cima, sempre apoiado na mesa, tá, eu estou fazendo no alto porque aqui acho que vocês não vão conseguir ver muito bem mas assim, você fecha aqui e vai subindo aí depois você tira o ar vou fazer esse vídeo um pouco na pressa, gente e deixa eu mostrar para vocês o melancia que é igual ao outro, só que nesse tom meio salmão, meio goiado, enfim, melancia e ele também tem, ó, essa divisória se você quiser botar um alimento doce e um salgado, eles não vão ficar encostando um no outro, né e com a tampa de fechamento hermético vai subindo até fechar então, é um vídeo rapidinho, gente, só para mostrar esse produto se você se interessou, eu vou deixar o link para ele na nossa loja, na descrição aqui embaixo, tá é o brisa e o melancia ele está com preço ótimo pelo menos até a gravação desse vídeo então, não esqueça de ir lá conferir a gente ainda já está aqui, hein, porque está acabando então, é isso, gente, vejo vocês no próximo vídeo tchau, tchau